Linux para alguns pode ser um bicho de sete cabeças, mas na verdade é bem tranquilo. Só muda um pouquinho, é a famosa tela preta. Como diria minha mãe e meu pai, quando eu estava trabalhando na casa deles uma vez, eles me perguntaram se eu não estava fazendo nada de errado, porque eu estava numa tela preta digitando comandos que você vê na televisão como o pessoal hackeando alguma coisa. E na verdade é só mais um sistema operacional tranquilo, com alguns comandos e bem poderoso. É uma iniciativa que veio do Linus Tovalds, que veio baseado em alguns ambientes de Unix na época, um ambiente Sysk, que você não tinha muita... Você não tinha muita plataforma, que era RISC e Sysk, que era ou mainframe ou então um computador bem mais simples. E o Linux veio realmente para poder ajudar, tornar poderoso o computador que a gente tem hoje. Está uma gama de opções aí. O Oracle, ele é... Pela última pesquisa que teve, que eu tive acesso, as maiores bases, a maior quantidade... Se você pegar a volumetria de bases instaladas em Linux, o Oracle, a maior quantidade de bases ainda está em Linux. Se você somar a quantidade de bases com a quantidade de bases em Linux, Linux ainda ganha das outras. Ele não é um bicho de sete cabeças. Para as pessoas que estão acompanhando as aulas do Guilherme, ele melhorou bastante nas versões... Quando a gente instala o Oracle 7, o Oracle 8, nas versões que eram versões tipo Red Hat, Advanced Server 2, Advanced Server 3, às vezes você tinha que mudar alguns parâmetros. No meio da instalação, você tinha que mudar parâmetro para poder fazer um make, recompilar o kernel. Era um pouquinho mais enjoado. Hoje em dia está bem tranquilo. A iniciativa do Linux veio para apoiar bastante e profissionalizar bastante. Está bem profissional a questão de servidores, tanto de banco de dados quanto servidores de aplicação, servidores de arquivo, servidores de impressão, AD. Então, a partir de LW, você tem ela toda em Linux também. A própria Microsoft já colocou o SQL Server em Linux. Então, ele veio realmente para ficar. Não é algo passageiro, até porque já tem muitos e muitos anos que a gente está aí com Linux.